Céu com informática pra você que está querendo comprar um microcomputador. Aqui você tem um atendimento personalizado, o que isso significa? Você vai ligar, o vendedor vai conversar com você pra saber qual é a sua necessidade, que máquina que de repente está se adequando às suas possibilidades e à sua necessidade e à sua utilização. Então é só ligar que com certeza você vai ter aquele bom atendimento que você merece e ele vai entregar aí na sua casa, é isso Luciano? Sem sair de casa o cliente compra por telefone, parcela por telefone e quando ele menos espera a máquina já está chegando da casa dele. E um detalhe, ele me garantiu, mas ele me garantiu mesmo que não tem preço melhor no mercado. Não tem preço melhor, ninguém vende com o preço que eu tenho, tá certo? Com qualidade que eu tenho e com agilidade e comodidade que a gente oferece. E com bom atendimento que eu já te falei. Vamos passar o primeiro exemplo, a AMD500. A AMD500 com 32 de memória, monitor de 14 polegadas, kit multimídia de 56K e fax moldem, prontinho pra internet. Ah, mas eu quero um Pentium 3600. Pentium 3600, novidade no mercado, com 64 mega, monitor de 15 polegadas, HD de 8.4, kit multimídia de 56K e fax também. Prontinho pra internet, 1949 essa máquina ou uma mais 15 de 161,50. E se o cliente quiser uma outra configuração? A gente monta qualquer configuração que o cliente desejar. Então o cliente é que manda? O cliente é que manda aqui. Então é só você correr e aproveitar. Pega o telefone e liga agora. 6941-0109. Endereço à vinda Conselheiro Carrão, 356, de segunda a sexta. Das 9h às 18h. Sábado. Das 9h às 16h. Excel com informática. Vem.